O presidente Nário Ferreira de Souza falando sobre a próxima partida da equipe do São Caetano diante do Mirassol, 19 horas e 30 minutos no domingo no estádio Anacleto Campanella o primeiro jogo do São Caetano em casa no Paulistão e em parceria com a Federação Paulista de Futebol na campanha Futebol Sustentável duas garrafas PET, quer dizer presidente, não tem desculpa para o torcedor falar tô meio duro, tô sem dinheiro, duas garrafas PET, todo mundo tem pra poder prestigiar o Azulão, né? Boa tarde Boa tarde, é sempre um prazer estar com você Luciano, isso é importante é de graça, né? Vamos falar na linguagem do português, é de graça não vai quem não quer, né? Então é o momento do torcedor ir o primeiro jogo do Campeonato Paulista, na primeira divisão, acho que depois de três anos volta em casa, fazer uma competição dessa, é importância eu acho que o torcedor tem por obrigação de ir, troca de duas garrafinhas PET ele vai no estádio e senta em qualquer lugar do estádio, não tem lugar de timido, não tem nada então acho que é o momento de você poder abraçar são três mil ingressos que são distribuídos, eu gostaria de até aumentar no momento que com o amigo Ferraz que vem da Federação Paulista mas a gente espera os três mil aí que possa vir e prestigiar o Azulão a gente tem feito um trabalho de conscientização, de empolgação principalmente no pessoal do esporte amador, né? a gente tem uma várzea muito dinâmica na cidade e às vezes as pessoas resistem e ultimamente o povo tem abraçado com um pouco mais de vontade a equipe do São Caetano acho que é o momento, né, Nairo? queriam o time campeão, o time é campeão é o atual campeão paulista da Série A2 não está na Série A1 por acaso então acho que é o momento da cidade também dar a sua resposta acho que aquilo que tinha que ser feito, a parte sua já foi feita já entregou um time competitivo não tem dúvida, a gente espera que isso aconteça, né, Luciano? o pessoal vem, fazer uma boa campeão de uma Série A2 uma boa competição, como você falou, fomos campeão muita dificuldade, muita luta, entendeu? é uma competição dificílima, A2 todos os clubes querem chegar então fomos campeão e agora numa primeira divisão eu acho que deveria prestigiar mais, entendeu? o São Caetano, para que ele permaneça nessa divisão precisamos do público, precisamos do torcedor que vem, incentiva e abraça o clube como deveria abraçar então a gente pede isso através das redes de comunicação de vocês que tem o meio aí de comunicação toda hora falando com o povo para que isso aconteça, entendeu? então eu acho importante esse chamamento para que o torcedor compareça ao Anacleta Campanella agora no domingo e os outros jogos restantes também, Luciano afinal de contas, são só 12 jogos esses 12 jogos eu acho que teria que prestigiar o São Caetano nos jogos que são mandados aqui dentro de casa não tenho dúvida nenhuma, o São Caetano vivendo uma realidade que o torcedor, lógico, acompanhando já pela TV olhando em grandes competições, com grandes jogadores recentemente chegou o Christian e aí a gente diz para o torcedor é o atual campeão da Libertadores na América não dá para a gente dizer e algumas pessoas tentaram diminuir isso mas acho que a gente tem que bater nessa tecla porque a impressão que dá é que existem mais pessoas tentando arrumar desculpas para criticar do que efetivamente falar poxa, que reforço é esse? campeão brasileiro duas vezes campeão da Copa do Brasil campeão da Libertadores então assim, dá para ver que há uma movimentação para reforçar essa equipe quando você está avaliando esse início de temporada lógico, os resultados não são tão positivos mas é um trabalho que foi feito nomes foram trazidos e nomes importantes inclusive que outras equipes gostariam de ter no elenco e o São Caetano tem trabalhado pelo menos os bastidores fortes para uma equipe forte não tenho dúvida, se você for analisar os jogadores que vieram foram olhados com muito carinho nós estamos desde agosto observando todos os jogadores a última contratação agora foi do Trist como você já falou, é um vice-campeão mundial do lado de contas estava numa grande equipe que é o Corinthians e estava emprestado a um Grêmio em Porto Alegre então é um jogador que vem, mora na cidade se dedicou, tem interesse de jogar na cidade eu acho que teria que ver e olhar com carinho e os restos do grupo também que foram jogadores que passaram que nem Vinícius Kins campeão subindo pelo Paranaclube o Diego Ross fazendo uma boa campanha pelo Vila enfim, são jogadores que foram selecionados a dedos aqui para vir então se você pegar o plantel de São Caetano é um plantel de primeiro um plantel que pode chegar entre os oito e fazer uma campanha linda, maravilhosa e é o que nós esperamos, lógico quarto jogo, três derrotas isso, lógico, mexeu muito com o grupo mas a gente sabia dessa aproximação eu acho que o grupo agora começou a se entender mais, se procurar mais o próprio Luiz Carlos Matins tivemos uma reunião ontem com ele ele já meio preocupado tentando achar a melhor forma do São Caetano jogar e você pode ter certeza que entre o jogo agora com o Hunter contra o Mirasol e contra o Red Bull a equipe já é uma equipe totalmente já fez um grande jogo contra o Novo Horizontino jogo difícil lá mesmo com o Linense também de ter ganhado mas fez já um jogo de todos você deve ter lá acompanhado de perto já foi uma outra partida entendeu? então, acredito que no próximo domingo agora contra o Mirasol é um outro jogo é uma outra história e pode ter certeza que as coisas vão daqui pra frente começar a caminhar agora pro lado bom do São Caetano em meio às polêmicas do futebol os bastidores as fofocas as redes sociais que não foram criadas pra isso mas é impressionante como as pessoas utilizam mal às vezes o Luiz Carlos tá mantido como treinador prestigiado pela diretoria não tem dúvida lógico a gente não é com quatro jogos você pode analisar a gente tá analisando o Luiz Carlos nos últimos três anos que a gente tá conosco aqui a gente sabe das dificuldades e sabe que ele pode dar uma condição bem melhor a esse grupo todinho às vezes quando a gente fala principalmente voltando ao assunto torcedor a gente pede um pouco mais do empenho eu sei que até por conta de algumas restrições você tem um limitador até pra comentar sobre esse assunto mas a gente através da imprensa exige um pouco mais de participação do poder público abraçando realmente a cidade isso aconteceu em outros tempos você lembra bem com o ex-prefeito Luiz Tortorello onde ele engajava mais a torcida será que às vezes também não falta um pouco isso um apoio porque me dá a impressão como jornalista que acompanha o dia a dia do clube que às vezes que me perdoe a palavra mas que você fica até um pouco isolado para defender o São Caetano que nada mais é do que o time da cidade não tem dúvida eu gostaria dessa aproximação do poder público de toda a classe social da cidade eu vim prestigiar isso as portas do São Caetano estão abertas mas é como você falou no tempo do Tortorello era uma outra situação o Tortorello punha dinheiro no clube não mas ele pegava o empresário e fazia com o que o Suso Bernardo fazia fazia com que viesse ao estádio dar ingresso comprar ingresso dar pro teu torcedor dar pro teu empregado dar pra ir na padaria dar pra ir em qualquer lugar então a gente precisava isso do poder público com que ele se mexia mais e chamasse o público ao estádio entendeu é o que ele fazia então é isso que nós criamos da prefeitura a aproximação é com que ele tenha mais facilidade pra chamar a população pra vir aos estádios o poder público pedir não é muito mais fácil do que eu ir numa loja pedir qualquer tipo de coisa entendeu é dificuldade então a gente não tem esse apoio que deveria ter pra você fazer futebol aqui nessa cidade aproveitando a oportunidade em meio a essas duas partidas temos uma partida importante o São Caetano voltando ao cenário nacional jogando Copa do Brasil que é também um outro momento de pedir o apoio do torcedor já que o torcedor vai economizar nessas duas partidas que o torcedor gaste um pouquinho e vá também contra o Criciúma que é um jogo importantíssimo onde o Brasil volta a ver o São Caetano no cenário nacional é uma competição da CBF não tem dúvida temos aí também no dia 7 jogo Criciúma pela Copa do Brasil é um partida importantíssimo que te leva a você andar um pouquinho nela entendeu é uma competição interessantíssima uma competição nacional e que a gente volta depois de anos fazer uma competição nacional na cidade é muito bom muito bem lembrado depois do jogo do Miração nós temos aí o Criciúma pela frente no dia 7 e depois um Red Bull logo em seguida obrigado presidente conte conosco aí na divulgação das ações do São Caetano ok obrigado Luciano estou sempre as horas aqui para você qualquer tipo de coisa esperamos aí que realmente o povão compareça e aí